Opa, lixê, caô! Cabece lichango! Salve, rebaio da terra, calça o protetor. E os sapores não se calam a orelha de verdadeira. Opa, saltara, nevito de brasileira. Opa, lixê, caô! Cabece lichango! Opa, lixê, caô! Cabece lichango! Salve, rebaio da terra, calça o protetor. E os sapores não se calam a orelha de verdadeira. O Bola Branca é o atual tetracampeão do Carnaval Friburguense do Grupo A e ao meu lado uma das figuras mais emblemáticas a Dona Odete. Dona Odete, o Penta vem esse ano. Não é dizer que a gente conta com a vitória, a gente trabalha, mas trabalhamos para isso. Estamos procurando fazer o melhor, fazer o certo, para poder a gente ter também a vitória, sabendo que ganhamos com a vitória certa. E estamos aí, com o barracão cheio, não tem nem espaço para nada. Estamos novamente na chuva, no sol, porque é mocado na quadra, dentro da quadra é mocado na chuva. Para 2020, o que o Bola Branca espera contar na Avenida Alberto Browning? Contamos com a colaboração de todos os alunos da escola e que façam bonito, que façam bonito, porque estamos aqui para preparar cada vez mais bonito para eles também. E agradecer também a eles, que todo ano está com a gente aqui na felicidade, carnavalesco também, e todos que estão ajudando a gente aí, a gente está feliz. Qual é a história que o Bola Branca vai contar? Qual é o enredo do carnaval desse ano para 2020? O enredo do carnaval está aqui, ó. Salve a nobreza negra no Brasil. E aí a gente vai embora com a história. Vamos mostrar a beleza, né? Não só a riqueza, mas beleza. Eu lembro que na apuração do ano passado, quando saiu a nota vencedora do carnaval, a senhora ainda esperou alguns instantes para ter a certeza de que o Bola Branca era tetracampeão. O carnaval para 2020 vai ser nessa pegada tensão até o momento do alívio e na confiança do título, claro? Sim, vai ser com confiança, porque não adianta contar a vitória antes. Valeu, Dona Adete, muito obrigado. Eu sei que o trabalho é árduo. E a gente vai conferir só no detalhe também, para não revelar nada e deixar o público friburguense descobrir na avenida. Então confira só os detalhes do que o Bola Branca reserva para o carnaval 2020. O sangue me corre quente dentro de nós. Faz brilhar, faz brilhar! Faz brilhar, nossa cultura alheia. Nos negros milenares, decência de povo guerreiro. África, um continente negro. Uou, herdeiro de chambor, assim eu sou. Descendente de um africano, vencedor. O céu e a terra, ouro e a rei. E eu sou pra nos proteger. Nosso clamor, o respeito em igualdade. Aluguerou, lágrimas de piedade. No corão da fé, balanço do terreiro. Um negro, um pulo e perdoe. Ei, ei, ei!